Salve meu camarada, como é que você tá véi? Ah, hoje eu tô um pouco assim porque o tema do vídeo de hoje é os MCs que foram embora chateados Mas como a gente não vai embora, a gente vai ficar por aqui, então não tem por que ficar chateado Muito obrigado pelo like que você tá deixando, pela força que você tem dado Espero que nesse 2021 já esteja da hora pra vocês Veio pra limpar mesmo, pra ensinar muita coisa esse ano Então vamos que vamos, colocar os nossos projetos em ação Hoje nós vamos falar sobre os MCs chateados, mas não precisa ficar chateado não mano Porque as rimas são boas, tá ligado? Se você quiser receber um salve, deixa o seu Instagram aqui embaixo Ó, manda salve agora pra quem deixar um Instagram com a gente, beleza? Tamo junto meu camarada, bora aqui Então nem saia, porque a chuva tá dando só batona e se pegar no teu corpo tu desmaia Ele balança o cabelo enquanto ele rime slow Mano só tá na batalha que o Orochi tinha show E eu tô gritando demais, o rei nunca foi tu E eu tô gritando demais, o rei nunca foi tu Por isso não é sagaz, vai tomar no cu Você tá falando do cabelo, por isso que eu falo na disputa Só demorou, eu arrumo meu cabelo E se tu fizer falta demais, eu arrumo outra dupla Arrumou puta dupla Minha vó tá maluca A chuva do caralho, ele veio de peruca E você tá bastando o Orochi Meu mano, você é um animal Fala do Orochi Não sei quem falar de tudo Não serve nem como rival Aí ele veio de peruca Cê dormi na rede Sabia que é ser pisado Cê até vestiu um tapete Enquanto na moral Aqui é vida louca Não tiro nada não Mas você tem que tirar o pé do loucão de dentro da sua boca Ah, tic-tac-tac-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc Eu tive que te espancar aqui na batalha do forte Céu olha, é de casa Eu tô pouco me fodendo Já fui na classe geral E eu sempre saio vencendo E se você me esquecer Meu mano, eu vou fazer tu lembrar Eu quero ver qual foi da sua Pode vir, manda na sua melhor rima Que eu vou te amassar Você foi pra caramba, não rimou porra nenhuma Meu Deus, eu sou nem vagabundo Aqui é minha casa, tu quer tirar meu lugar Hip-Hop tem espaço pra todo mundo Realmente o valor é fanátilado, hein Só que agora eu vou bem Eu quero fazer minha correria Quero correr mais do que ninguém Então, hoje você vai ter que entender Então agora sabe, minha ideia é verdadeira Agora, hoje eu tô enfrentando esse CMC Que hoje só tá um peso na trincheira Você quer me ganhar? Realmente, mano Só que na parada agora é o Vila do Raul Cortez Você quer ganhar nessa batalha? Então faz uma coisa Para fazer dupla com o meu freguês Caralho! Hip-Hop é para todo mundo Eu cavo a sua sepultura Hip-Hop não é para todo mundo Jair Bolsonaro nunca fará parte da minha cultura Eu não posso apanhar na rua Minha mão já me ensinou assim Eu apanhar na rua, eu vou apanhar em casa Eu não posso apanhar pra você Meu mano, então vai se fuder Era melhor ter mandado o Neo Porque eu vou cansar de bater Você quer me bater? Cadê o beat? A rima é boa Posso ensinar a capela Eu bato, levanto Tô pique do rock do boa Pique do rock do boa Você que agora que é o rock ball voa meu mano Ah, baba meu ovo É, te colocar ele levanta Pode levantar que eu derrubo de novo Pique do rock do boa Sabe, tô infeliz Pode tentar esquivar Eu duvido que eu erro esse teu nariz Não erra meu nariz Hip-Hop é união Se eu te ver caído, eu vou estender minha mão Eu vou estender a mão, a tribo é consequente Lipe-rota é união, juntos nós vamos pra frente Você vai estender a mão, o Jono só caminha Eu te dou dedo feio e levanto aquilo passinho Você é um vacilão e depois que eu levantar Você que vai beijar o chão Vá, Marulio, pessoal, vai, cara! Aqui do meu lado, aqui do meu lado, o Joni E aqui do meu lado, não vamos nada, certo? Espartanos! Marulio! É isso, Tepo, rapidinho Sem gostar de Marulio, vamos, Marulio! Ah, para com isso! No verso, o Alê nunca perdes A gente saindo na porrada e você ganhando dinheiro fazendo seu react Aê! Aí, na moral, verso de esmota Hoje, meu mano, a minha batalha pagou tuas contas! Ah, faz favor, amigão Efaios, tá de brincadeira? Quer falar pro Prado o quê? Ele passou roubado o seu hipócrita Você faz isso toda quinta-feira? Tá falando o quê? E agora você quer falar? Falou do meu aliado! Aê, não, vamos, rapaziada! Vamos lá, aê! Mais uma rima, mais uma rima! Quem falou do meu aliado? Ai, tá vindo no meu trabalho! Blá, blá, blá! Tão falando do seu aliado Você estava brigando, seu vira-casaca do caralho! Over the Elfano Tá rulado por quem você pagou! Ê, ê, ê. Se só não adianta! Porque mesmo assim da fama é da rima boa! Porque cê sabe, meu mano, eu realmente gravei o react E o dinheiro que deu lá, não dá nem pra pagar meu Uber de volta pra casa. Tá tranquilo então, faça uma improvisação. Se não dá pra pagar teu Uber, vai atrás do caminhão arrastando a cara no chão. Aí, tu fala aqui pra chora aldeia? Vou além. Como foi? Tu parece um pobre, vizete de meia. Demorou, mas cê tá ligado, que rimando vocês tão à toa. Falou que eu fui fazer um show na aldeia e no meu show só colou umas 20 pessoas. Pra mim como? Tá ótimo, de bom tamanho. Porque esse que é o movimento. Essas 20 pessoas tem 1% do sonho do Prado, que é 200% do seu talento. Como cê sabe, eu sou o Johnny MC, que mané é pente e filo. Se você tiver meu amigo piorinho, depois eu vou te dar moral, eu vou comprar um escabinho. É um escabinho, meu mano, tá ligado que o nóis sabe? E se o escabinho não der certo, aí sim eu te dou um pente e filo e um vinagre. É, demorou, faço a sessão. Me dá um escabinho, um pente e filo e um vinagre. Mas nunca a tua opinião. Quando eu faço o nome, quando eu faço o frio, tô acabando contigo. Já que tua opinião é tão boa, então guarda pra ti ou pros teus amigos. Só que isso aqui é uma batalha, mas pelo visto você não sabe que é isso não. E se você não sabe que é uma batalha, uma batalha é só um dois MC numa troca de opinião. E se você não quer escutar minha opinião, meu mano, se tu não quer escutar o meu trabalho, você pega um fone de ouvido, volta pra sua casa, se tu quiser voltar pra casa, vai pra casa do caralho. Eu vou fazendo assim, acabo contigo, eu estraçalho, acabo no fim. Até porque cê falou que é batalha de MC, cê tá pagando de louco. Ah, entendi, é batalha de MC, tô vendo que um tá aqui, mas me diz, cadê o outro? Caraca, meu mano, olha só que ridículo. O outro MC tá na sua frente, só pra você saber, tem mais de dois no título. E só pra você saber que é comum. Esse aqui é o MC que tá todo mundo vendo, mas aqui no forte ele não tem nenhum. Não, não, sabe que eu trago a poesia, no forte eu tenho um, se tu acompanhasse o movimento, eu saberia. Você falou que tem dois mil título, mas eu explico pra tu, eu não tô vendo as tuas folhinhas, só se os dois mil tão dentro do teu cu. Quem não tocando, que eu tenho vontade, cê tá ligado, só não mexe comigo. Teste, não teste comigo, dá um prato, cê vai ver que eu mastigo. Sem maldade não dá pra acompanhar. Vou fazer volta de ré, porque eu tô pronto já pra avançar. E a guerra é contra o mané, eu sou malandro demais, não xará. Então é melhor cê não testar minha fé, que hoje eu nasci e fui pronto pra matar. Ultra o mané, trouxe sua garra, dá um prato, vai ver o que eu mastigo. Você vai mastigar sua própria marra. Ai, faz a parada, cê tá ligado, parceiro, que você é pentelho. Existe dois barretos e dois é bom, porque eu rimo dentro de uma sala de espelho. Vou mastigar minha própria mala, vou mastigar minha sala e minha rua. Vou mastigar com os pios e vomitar, mesmo assim vai ser bem mais do que a sua. Assim cê consegue entender, ou eu vou ter que tá desenhando, pra mim poder desenhar de você. Pode vomitar, quando eu faço meu protesto, você vai vomitar e vai comer. Vai ser você, eu já não vivo de resto. Essa é a parada, você toma o pau, você que vai comer o resto, pra o barreto é o prato principal. Tá suavão, cê tá ligado, que eu sou sujeito homem, eu não vivo de resto. Minha rima é um protesto, mas eu também sinto fome. Cê tá ligado, que eu te mato, com certeza eu não uso três litros. Até porque eu não vivo de resto, mas sou criado na ponta da risca. Eu sou criado na vista do ponto, eu sou criado no ponto de vista. E eu matar os racistas tá pronto. Essa é a hora do canal que o pessoal gosta pra caramba, né, meu? Então vamos que vamos aqui, ó. Abrindo o primeiro salve de hoje pra ver o que a gente tem. O bagulho é muito louco, cê sabe que fazer rima, às vezes, é a minha função. Por isso que apresentando o canal, vou mandar um salve aqui direto pro Júnior Paixão. Cê tá doido, meu camarada? Muito salve, tamo junto aqui, que cê sabe que é compromisso e não é viagem. Já dizia o sabotagem. Então vou mandar um salve, muito obrigado por gostar dos nossos vídeos, Maria Luísa Andrade. É isso mesmo, o próximo salve eu vou dizer, pediu pra dar um salve ao Ari CRVG. Então muito obrigado aí, meu camarada. Nós estamos juntos na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Satisfação. Até a próxima, é nóis.